O Jardim Esperança tem mais de 6 mil pessoas que residem num bairro onde a falta de infraestrutura é precária e as reivindicações são inúmeras. Para o presidente do bairro, um local que poderia ser melhor para morar. Realmente aqui, a situação do bairro aqui não tem asfalto, não tem modo policial, e os moradores reclamam bastante, procuram bastante o presidente do bairro para reclamar. E outro detalhe também é a travessia da BR-407, que sempre acontece com os moradores que moram na região da cá, não só daqui do Jardim Esperança, Vale do Sol, Vila Garcia, o pessoal vai atravessar ali, principalmente na época de temporada, que não tem condições. A promessa do prefeito é colocar um sinaleiro, um viaduto ali para o pessoal passar. Inclusive até o ônibus na época de temporada também nem atravessa para cá por causa do fluxo dos carros ali. E a iluminação também, o pessoal reclama um pouco aqui, sabe? A iluminação é um pouco precária, né? E várias coisas também, né? Há quanto tempo, Alexandre, o bairro já vem passando por esse problema aí? Ah, já está indo para bastante tempo, sabe? Há mais de oito anos aí que nós estamos... é um pouco pior, sabe? Está melhorando, mas está muito lentamente, né? Está muito lento a melhora aqui no nosso bairro, sabe? Um abaixo assinado com mais de mil assinaturas foi entregue à Prefeitura Municipal de Paranaguá no mês de julho. Inclusive, no mês passado eu entreguei um abaixo assinado com mil assinaturas, né? No gabinete do prefeito, né? Pelo prefeito atual agora, o doutor Edson Kersten. E até agora nós não tivemos um retorno ainda, sabe? Não chamaram ninguém da associação para conversar, né? Para dizer realmente o que vai ser feito aqui no bairro, né? E a população cobra, né? Você sabe, né? Que chega na época política, eles vêm, né? Prometem, prometem e a população vem cobrar depois, né? E a gente, como a associação aqui, está indo em cima, né? Está cobrando das autoridades políticas. O asfalto que tem aqui faz muitos anos que foi feito e nunca foi feita manutenção, né? Eles vêm, jogam uma pedra só ali, passam a máquina. Só a único ano passa também e o restante das ruas também fica bem, bem, bem abandonada, né? Agora, essa semana passada aí, passou a máquina, ainda uma passada nas ruas aí. Mas é uma coisa que não é rotina, né? Bem de vez em quando, né? E espero que agora, com esse atual governo, que melhore aí a situação da Prefeitura, né? As dificuldades são grandes aqui para nós, sabe? Falta de policiamento, né? Que nem eu falei para você, asfalto precário. Não tem asfalto, né? O que tem está precário, né? Aumentar a nossa creche também, aqui do bairro é pequena. A praça também, né? Não dá para dizer que ali é uma praça, mas dá para dar uma boa melhorada naquilo, né? As crianças aqui têm um local para brincar. Campo de futebol também, né? Dá uma melhorada no campo de futebol também, que está precário também. E você, como responsável, presidente do bairro aqui do Jardim Esperança, qual recado você deixaria para os órgãos competentes? Eu gostaria que eles participassem mais aqui, né? Do bairro, né? Que viessem aqui, até conversassem com a população, né? Vício que realmente a população quer. Nós não estamos contra eles, não estamos contra a prefeita, não estamos contra os vereadores. Mas que eles dêem uma olhadinha aqui melhor, aqui para a nossa região, aqui, né? Para o lado do DK da PR-407, né? Não só aqui o Jardim Esperança, Vale do Sol, Vila Garcia, né? Que dêem uma olhadinha com carinho aqui para nós aqui, porque não adianta só chegar na época política, né? E eles virem aqui, prometerem e dizerem que vão fazer isso. Aí depois passa a época política, né? Infelizmente não aparece mais aí, né? A gente tem que estar correndo atrás deles, tem que estar reivindicando uma coisa que é direito da gente, né? Nós pagamos IPTU, pagamos Luz, pagamos Água, né? Todos os moradores aqui. E você veja bem, aqui só nessa região aqui do Jardim Esperança, são mais de 6 mil moradores. Só aqui no Jardim Esperança, você veja bem, né? Fora os outros bairros. E para a dona Fátima, que reside há 15 anos, algumas melhorias foram feitas. Mas ainda falta muito para que o Jardim Esperança torne-se um bairro digno para se morar. Agora, podemos ver que a dificuldade de vocês aqui, a infraestrutura do bairro continua. A senhora mora há 15 anos aí, mudou alguma coisa para a senhora aqui? Algumas coisas, alguma coisa. Porque quando a gente veio para cá não tinha rua, né? Era só valeta, esgoto aberto. Algumas coisas, mas assim, muito lento, né? Para ser 15 anos, muito lento, né? Os lixos é demais, é mato. Um pouco também, digo assim, falta de reunião mesmo do povo, se unir, protestar, né? Ou cuidar mesmo, né? Porque tem moradores que o lote, fala sério, só tem um carreirinho para entrar, né? O que a senhora está aqui, 15 anos, e gostaria de ver no bairro da senhora, no Jardim Esperança? Mais limpeza, mais segurança. Ver patrulhamento de polícia, porque cada esquina dessa, cada caixa de esgoto que você passa, se você não tem segurança, eu tenho uma menina de 15 anos que você não pode segurar, mandar soltar ela depois das seis, porque o que vê de nóia, tudo fumando droga, vendendo droga, é insuportável, né? É insuportável. Falta policiamento para vocês aqui? Falta policiamento também. Aliás, aqui falta é tudo, né? Falta é tudo, nós somos, é que nem o presidente do bairro falou, nós somos esquecidos aqui, né? Estamos esquecidos. Lixo, falta de policiamento, falta de asfalto, são alguns problemas que os moradores do Jardim Esperança estão enfrentando. Se não bastasse tudo isso, encontramos ainda uma valeta a céu aberto, onde aqui são depositados vários objetos, e as crianças ainda brincam neste lugar, causando assim bastante medo e incômodo a essas mães e moradores que aqui convivem diariamente. Aqui mesmo na minha rua, no final da rua, abriram os valetão ali para passar a manilha, mas esse valetão faz 10 anos que está ali, só tem lixo lá dentro, né? Ana Fátima, a senhora mora no Jardim Esperança. Há esperança que melhore? Há esperança que melhore? Há esperança que morre, né? Há fé nunca não, né? A gente tem fé nessas autoridades novas, né? Que entrou agora, né? Foi para isso que a gente votou, né? Espero que, assim como a gente fez a nossa parte, teve fé neles, né? Vamos ver se ele só olha um pouquinho por nós também, né? Pessoas idosas, cadeirantes, encontram dificuldades para se locomover nas ruas esburacadas e aguardam uma resposta da Prefeitura de Paranaguá. Então, vamos lá.